Realização, pessoal do Youtube, é isso aí, ó. O véião, o véião acordando agora, os tanquinhos ligados aí, as coisas cuidando da cara. Oxê! Oi, é. Miguel Justino, bora aqui. Isso, é ele mesmo. É um parceiro. Canal Realizações, Canal Realizações, é, Realizando Sonhos Café Marita. Aí, meu irmão Arnaldo aí, ó. Sou o Arnaldo do Canal Realizando Sonhos Café Marita. A gente fez um vídeo anterior aí, do Projeto Legumes. Aí, a gente terminou, agora a gente começou agora a etapa das entregas. Olha aí, pessoal, coisa linda, coisa maravilhosa aí, ó. Pra sua mesa, ó. Alface, tem salsinha, coentro, tem almeirão. Tem toda uma variedade aí de legumes aí. É só você pedir que nós levamos na porta, pessoal. Esse aqui é o Arnaldo do Canal Realizando Sonhos Café Marita. E um abraço pra todos aqui, que eu vou entregar aqui pro meu irmão Miguel do Canal Realizações aqui. A sua mais pronta entrega aí do Projeto Legumes. Opa, me dá o meu, me dá o meu. Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Se prepara. Nós levamos na porta, nós entregamos na porta, pessoal. Aqui não tem preguiça não. Nós começamos o projeto, terminamos o projeto, agora continuando o projeto aí e fazendo as entregas. Se quiser entrar em contato, o telefone tá na tela aí, ó. Isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Vou ver se vocês do Canal Realizações aí, ó. Se prepara em curtir os vídeos do rapaz aqui, viu, ó. Vem combinando, ó. Vermelho com vermelho. E vocês vão ver aí agora eu fazer aí minhas comidas típicas nordestinas aí, ó. Os produtos 100% aí da terra natural, blocado aí, ó. Plantado pelo Arnaldo Justino. Certo, pessoal? Vou fazer minhas comidas aí. Se prepara aí, viu, pra curtir vídeo, que aí vai ter bastante vídeo agora aí, ó. E ajuda o rapaz aí, ó. Vamos divulgar aí o trabalho do rapaz aí. Tá bom? Um abraço aí. Até logo, pessoal. Tchau! Vamos comer verdura fresca aí, ó. Anunciando aqui a verdura aqui do Arnaldo Justino do Canal Realizando Sonhos aí. Café Marítico. Canal Realizações, pessoal do YouTube, Miguel Justino Nordestina. Tchau! Tchau! Tchau!